Hoje, rapaziada, aqui em casa... Produção, liga a luz! Liga, 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 liga. Mano, de verdade. Tá vendo essa mesa do Renanzinho aqui? Que ele acabou de fazer, buscou lá da outra casa. Se fosse um pouquinho na minha frente aqui agora, hein? Só porque ele pega sua irmã? É lógico. Mano, é o seguinte, velho. Tá vendo essa mesa de sinuca aqui em casa? E um piscar de olhos vai ficar limpinha. Viu, rapaziada? Num piscar de olhos já tá tudo de alma. Piscar de olhos, piscar do ajuda meu aqui. Que tem aí todos os bagulhos. Ah, eu sei fazer edição, mano. Nós tivemos que arrancar tudo depois com um corte da mágica da edição. E, velho, essa mesa de sinuca aqui, eu quero falar pra vocês que o Renan ama demais ela, tá ligado? O Renan, ele pegou lá da outra casa, trouxe pra essa casa. Era um pano vermelho. E agora ele colocou esse paninho verde. Só que, velho, tem uma vingança que o Renan tá me devendo, tá ligado? Essa vingança se trata dele pegar minha moto escondido e derrubar ela na grama. Coloca aí, editor, só pro povo relembrar. Segura, ajuda aí o quê? Ajuda aí o quê, pô? Vai. Como se você não tivesse... Ah, meu Deus, vai prender na perna mesmo. Vai, enfia aí embaixo. Você tem experiência em tombos? Tombo de rodeio. Eu sou do bre. Será que vai dar pra ligar ela assim? Nossa, viado! Ajuda a tirar aí, mano. Ajuda, ajuda. Levanta, 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 levanta. Olha, o Leon não consegue correr, gordinho. Nossa, o slider! Nossa! Ô, Gui, cê é louco, mano. Gui, que Gui? Diego? Caiu. Isso. Desculpa, Leo. Eu pedi pra ele tirar a moto amanhã. Não, desculpa. Desculpa, cê tem uma moto. Eu pedi só um burguerquinho pra nós, mano. Coronado, hoje você pode andar na moto. Adoro. Aí. Não, Biorini? Aí, volta. Cês viram, rapaziada, mano? Ele pegou minha moto, falou pro cameraman, deitou minha moto no chão, deitou a moto no chão, ficou caído, falou, pegou minha moto. E blá, 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 blá. Ele mexeu com uma hornet que eu amo, que eu gosto, que é minha paixão. Agora, a gente vai começar uma trollagem nervosa com a mesa de sinuca do Renan, que é o quê? Ele odeia que risca a mesa dele. Ele odeia que faz marca na mesa dele. Então, rapaziada, mano, a gente vai riscar na mesa dele e vamos ver o que o Renan vai falar. Ele tá lá na fábrica abandonada nesse momento agora e, velho, assim que ele chegar com o moleque, todo mundo vai ver a mesa riscada e vamos ver qual que vai ser a reação dele. Mano, isso aqui eu tô fazendo porque ele me trollou. Se ele me trollou, eu vou trollar também. Qualquer coisa eu troco pano, eu vou limpar, vou passar uma VAP aí. Mano, não importa. Eu vou trollar ele e eu quero ver a reação dele. Eu vou até colocar a câmera escondida. Vai ficar muito top a reação dele, de verdade, mano. Ele vai me matar. Vai, Boto, vai, Boto. Pode mesmo? Me ajuda aí, já. Eu não quero nem saber se ele é Reinar. Ele o quê? Reinar. Reinar o quê que é isso? Reinar é ficar bravo. É? Aham, mas esse aqui não tá pegando. O quê que você falou? Nossa, bomba! Mano, ele vai matar você agora, de verdade mesmo. Agora ele vai ficar bravo, hein? Eu vou escrever aqui que foi você. Olha o Boto que tá fazendo, vai, mano. Agora não é mais... Bomba, né? A Dani. Por quê? Ela vai ser Bodani. Bodani? É Boto e Dani. Mano, rapaziada, vamos colocar aqui, ó. A GoPro chamou até o japonês, ele tá falando os bagulhos japonês lá. E, velho, o Renan, ele odeia, ó. Ele odeia tudo, mano. Tudo, tudo que está na mesa dele. E agora não vai pichar tudinho, velho. Ai, quero só ver a cara dele quando chegar. Ai, meu Deus, a câmera vai cair. Ó, rapaziada, do jeito que tá ficando a mesa do Renan, na moral, parece que uma pessoa de 5 anos veio aqui em casa e zoou, velho. De verdade. E eles acabaram de chegar, então por isso que eu peguei a câmera. Eu vou fingir que a gente não tá fazendo nada demais. Ô, nego, você acha que ele ainda vai brigar, mano? Eu vi, eu vou brigar, mano. Você vai brigar? Mas por que você fez isso? Porque derruba o Gamal na grama junto com a coisa dele. Nossa, mano. É, na ideia que eu tô... Não sei quem nunca mais sai, tá ligado, né? Não, qualquer coisa eu vou colocar até outro pano pra ele. Mas é só pra ver a reação dele de verdade, tá ligado? Boa Dani, que isso, Bodani. Ah, o Boto escreveu. Boa Dani. Renan, não sei se não. Não quer. Pô, você quer atrapalhar a cara de Renan, tá ligado, né? Não, atrapalhar não, Gastão. Seiscentos, eu vou trocar o pano. Seiscentos? Foi pra trocar o pano, né? Eu me lembro, lembra? Aham. Ah, você não tem coragem de fazer Renan, né? Não, não fiz não. E como é que ele empolgou, Renan? Assim. Renan, linguiçinha. Tinha de você, né? Mano, Renan. Mano, eu acabei de começar, mano. Tem giz ainda. Não, e é giz de... De cenuca. Boteco, não sai não. Ah, vai ser não, né? Você vai trocar o pano ou você vai limpar agora? Troca pano, troca pano. Troca o pano? Não. Você vai ter que trocar o pano? Como é que limpa isso aqui? Não é boteco, não. Pega o balde da mão. Parou, viadão. Nossa. Não, você é mancada. Sabe, você perdeu uma coisa agora. Ai, que susto. Ai, ai. Eu não entendo o susto. Renan. Olha aí. Ô, Renan, vou falar uma coisa pra você. Renan, vou falar uma coisa pra você. Desse jeito aqui pra mim, então. Você segura aqui, ó. Não, eu não vou fazer isso agora. Vai sim. Eu vou passar um paninho. Eu quero só ver se vai sair. Não, eu acho que não vai. Ai, a gente vai ter que ficar com a mesa assim, não. Tipo, as minhas de boteca, eu vejo lá nos vídeos. Tipo, o pessoal, o pessoal, o risca, mas aí passa o pano, não fica igual. Não fica, mano. Fica marcado, né? E se a gente pegar um paninho, tominho? Nossa, fui lá, apaguei. Tocou paninho. É vermelho aqui por baixo, sabia? Se arrancar essa aqui, vai estar vermelho. Você quer arrancar? Não. Vai? Coloca a outra por cima. Nossa, três, pano? Quer for levar um edredom? Pô, na moral, sabe por que eu fiz? Vem quando você pegou o seu cameraman, derrubou minha moto, de bling. Mas estragou. Agora ele pegou o cameraman dele e riscou sua mesa. Só o pisca, o pisca do meu, minha moto, assim, ó. Não, foi sem querer. Foi? Foi sem querer aqui também. É, porque eu falo pro meu cameraman que ele é meio desengonçado. Quem deu essa ideia? Coronado. Vagabundo. Sabe o que eu falei? Mentira, de verdade. De verdade, mano. Eu acabei e falei assim, ó, o Coronado tô sem vídeo, mano. Por que eu posso fazer agora de tarde? Ele falou, mano, Renan, tá aí? Eu falei, não, ele falou, ele odeia, ele falou assim, ó, ele odeia. Não, 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 para. Ele odeia que vai riscar, mano. Ele odeia só na bordinha, assim, ó. Não vai comprar até o quadro aqui, ó, porque... Ele odeia quando risca, porque quando ele bate, tipo assim, vai pontinho, assim, ó. Ele odeia que não vai riscar. Claro. Chega, não, não, não. Tá bom, para. Não, tá. Acho que tem conserto aqui ainda. Ah, galera, não. Não, não. Mano, você não... Você trocou. Nem, ó, não se entender. Nem colocava o logo do Castor de Nenho, que atrapalhava no jogo. Atrapalhava, né? É, ficava assim. Corria mais. Quero ser um linguicinho se eu perder uma partida pra você agora desse jeito. Vai, vamos, então. Vamos, então. Mas aí tem que ficar assim agora, tá tolado. Se eu ganhar sem língua, com a língua. E se eu... Fechou! Demorou, então. Demorou, ó. Se eu ganhar, se eu ganhar, eu troco o pano pra você. Isso. Ué? Ué? Isso. Eu perdi ele. Será que é bom? Se eu ganhar, se eu ganhar, se eu ganhar essa partida agora, eu vou limpar com o pano. Isso. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Se eu perder... É a mesma coisa que ele ganhar. Se eu perder... Não, não, não. Nossa, você ganhou muito o cu. Se eu ganhar, você limpa com o pano, com a língua. O pano é a língua? Se você ganhar, pode deixar do jeito que tá. Isso, isso. Xã. Eu quero trocar o pano, mas nem vou trocar. Não, não. Trocar um pano, então. Não, não. Não, não. Você pode só limpar, então. Não, não. Demorou, então. Demorou pra você, Renan. Meu taco é estragado. Ai, meu Deus do céu, Mano. É hoje que eu ganhei uma trollagem, um vídeo bom, que ganhas meu amigo parque. Se eu ganhar, troca o pano. Não, demorou pra você. Coronado, cameramen, fala no parque, pega o meu taco, eu vou mostrar pra você. Não, taco de barco. Aqui, taco de barco. De boteco, ferrou. Eu tenho taco, então eu não posso usar meu taco. Não taco eu tenho, mas quebrou. Tá bom, então. Vai, vai, vai. Vai ser pano triplo. Vai ser pano triplo. Ah, vai. Pano triplo? Vai lá. Vou pegar meu taco, vou dar um coro nele. Demorou, demorou, demorou. Vai. Ai, eu gosto de pagar pouco pra ele. Faz isso. Vou aumentar seu salário, fica quieto. Não, não vai ficar o carré, tá diminuindo. Isso, então vai lá. Ih, está olhando meu taco aqui, porque eu pago pouco para o coronado e ele volou para os caras. Agora eu não vou pagar nem pro envelope eu colocar. Não, é o... O... Nego, vou dar um coro pra você rapidão, hein. Ih, com essa estourada... Ih, com essa estourada... Ih... Ih... Nossa, está faltando um voice? Mano, vamos, vamos se concentrar aqui primeiro. Ah... Nossa, que louco. Ih... Ih... Já desconceitei a habilidade do campeão. Já vi tudo. Já vi do jeito que... Renan, linguiçinha. Eu quero ser um machuco. Eu quero tudo, minha. É, mas pra que eu jogar forte desse jeito aí, caralho? Ó, não aconteceu nada. Ih... Mano, peguei um monte de dízio, vou até passar no meu taco. Olha... Olha... Vamos falar assim deles? Olha... Ih... 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 Já tá na escura, hein. Já tá na escura. Renan, linguiçinha. Pô, você não quer essa mesa riscada, mano. Deu... Tipo, é melhor pra jogar. Ah, é? Fica sem noção de onde vai tacar? Sem noção. Vinte do Pix? Agora, vem. Tá valendo a mesa agora. Tá valendo a língua do Léo pra limpar a mesa. Ih... Se eu não perder, eu não limp a mesa. Ih... 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 Tá bom, né? Fica na sacada, velho. I agree. Ó, ó, ó. Essa aqui é pra citar, não, ó. Mano. Quero ser o linguiçinho. Boa! Léo da Hornet. Muito bom. Toma. Eu sou ímpar, eu sou ímpar. Caralho. E eu sou... Linguiçinha. Chifrudo. Hein? Ó, ó. Renan, não vou... Nossa senhora. Monstroso. Você é muito bom, mano. Você levou um curo, Renan. Meu Deus, como você é bom. Renan, você pode dar pro Renato, mano. Nossa, você é muito bom, mano. Não vai. Quero só abrir. Deve ser o linguiçinha sem matar. Ô, louco. Ô, louco. Ó, louco. Oi,�. Ih... É, a abre. Renan, linguiçinha. Vai ó, recém. Certo,ence? Como você pence e pensa, você mexe as bolas todo no canto. Tá, lá. Viiih. Vixe. Espero. É, é. Qual a licença? Ele tá dubando. Ah não, mas vou jogar fora esse narguina aqui. Ô,ô. Ô,ô,ô. Não é bem assim não. Vamos ver. Mano, já matei duas bolas. E o Renan... Renan Lingüicinha. Não, 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 não. Nossa, jogou muito. Nossa senhora. Você é muito bom, mano. Renan Lingüicinha. Não, não, não. Não, não, não. Renan Lingüicinha. É quatro. É quatro. Nossa senhora. Ele não quer levar isso aqui não. Boa, moleque. Jogou muito. Você é muito bom. Renan Lingüicinha. Cagada, cagada, cagada. Cagada, oxe, oxe. Cagada. Renan Lingüicinha. Agora quero... Quer ser um Lingüicinha. Agora mesmo. Nossa, jogou muito boa, moleque. Você é muito bom. Tá, puxa, saca, mojo. Por que o Renan, meu coronel? Iiii. Renan. Renan Lingüicinha. Ó. Lingüicinha. Ó. Toma. Missão, né? Nossa. Nossa, jogou pra caralho, velho. Bate, bate. Nossa, você joga muito, mano. Esse lugar não foi boa. Você joga muito. Quer ver o que vai fazer? Iiii. Nossa, arrancada. Renan Lingüicinha. Agora eu vou jogar lá de novo, então. Vai, joga, 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 joga. Ai. Nossa, jogou muito, viado. Nossa, caralho. Isso é muito bom, mano. Vai, vai, Renan. Eu não quero perder. Iiii. Tá pregando? Que prega. Pregando? Não, não morou. Eu não posso deixar fácil pra você também, né? Tá achando que é o quê? Vai, Léo. Vai, Léo. Nossa senhora. Muito bom, mano. Olha, jogou pra caralho. Joguei pra caralho. Misericórdia. Iiii. Nossa, não tinha ruim. Olha aí. Oxe, tá em choque. Nossa senhora. Jogou muito, mano. Joguei pra caralho. Tava pega, grosso. É bom mesmo, mano. É pra mim e bola, até. Tempo disso. Iiii. Nossa, que susto. Pô, Joguinho. Nossa, tava feio, mano. Tá vendo essa mesa poluída aqui? Não consegue doiar pra isso aqui? Iiii. Jogou muito. Meu Deus. Joguei demais, joguei demais. Cagada. Cagada. Cagada, cagada, cagada. É, bola morte. Coviro, coviro. Ah, não passa. Quero ser uma linguiçinha. Na gaveta? Ah, ô louco, vai. Você matar aqui, você é a linguiçinha. Nossa, você arrancar na bala. Ih, cagada, cagada, cagada. Demorou pra você. Ih, ele nem mirou. Fez na cagada. Quero ser uma linguiçinha. Quero ser uma linguiçinha. Eu quero uma bala da boca, não tá nem querendo me matar. Hã? Deixa eu falar. Deixa eu me atender naquela. Eu tava jogando de boa porque... Não, eu tava jogando de boa. Vai, Léo. Nossa, jogou muito, mano. Olha isso. Jogou demais. Boa, Léo. Tá do puxar saco é duro. Ai, mano. Cagada, gente. Ah, cagada. Bola morte, bola morte. Ai, Renan. Eu tava jogando tão bem, Renan. Eu vou pegar trocar o pano pra você. Vou colocar na cama da casa. É, hein? Agora eu fiz a limpa, hein, Renan? Então vai, então. Quero ver. Nossa, não. Você não falou isso pra mim, não? Nossa, jogou muito, jogou muito. Era ali mesmo que ele queria jogar no bico. Ih! Renan linguiçinha. Mas eu tô com duas bolas e o Léo tá com quatro. Oxi. Então o Léo tá com defeito. Nossa, jogou muito. Muito, muito, muito. Misericórdia. É porque eu preciso matar uma barra. Marreta, marreta. Nossa, olha como ela vem. Olha como ela vem na direção. Ai! Jogou demais. Falou dentro da boca. Renan, jogou demais. Jogou muito. Tá vendo, né? Ih! Lenguizinha. Ai, meu Deus. Vai, joga daquele jeito que eu te falei. Nossa, jogou muito. Era ali mesmo que ele queria jogar. No bico. Ai, eu errei essa bola. Não, você jogou muito. Era pra fechar o jogo essa bola. Ih! Cagada, cagada. Ai, mano. Eu vou ter que ganhar esse jogo. Nem que for por bem ou for por mal. Será que eu vou ter que tampar aquela boca lá, ó? Nossa, jogou demais da conta. Jogou no prego. É jogar esquins na boca e escartar seu oito. Mas ninguém falou que se é regra limpo, regra suja, né? É, né? Vamos pra eu fazer isso? Pode. Ih! Olha lá, mas eu fiz que eu tava querendo. Eu fiz que eu tava querendo, ó. Joga o oito dele fora. Por que você vai jogar o oito dele fora? Eu queria matar ele. Salva ele dele aí, né? Nossa senhora, jogou demais ali isso. Mano. Caralho! Fernando Céu! Vamos ver quem vai ganhar essa grande partida. Misericórdia! Ai, quase que caiu! Marreta! Vai trocar o pano, hein? Não vou! Será que ele finalizou esse jogo? Não vou! Quero ser um cachorro! Quero ser um cachorro se eu não ganhar esse jogo. Eu não vou! Meu prêmio! Mas vocês não contam, né? Nossa, Renan, você perdeu! Agora você perdeu que ele vai fechar o jogo? Pô, ele é bom, mano. Nossa, desse jeito, velho! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Você vai ser o lingui-sinha! Não do céu, se eu ganhar esse jogo você vai vir! Nossa senhora! Do céu! Tá difícil! Nossa! Marreta! Que reta aqui, ô! Marreta! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu quero lamber essa mesa se eu for o lingui-sinha! É a defesa, a defesa é o contra, né? Ó o seu mano! Ui! Ah, uma defesa que é uma defesa que é uma defesa para o outro! Ó, 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 ó! Vai dar daquele jeito, Léo! Ó, ó o que eu vou fazer! Vai, Léo! Enchiu o Renato, ó! Enchiu o Renato, caçando o buraco! Boa, jogou muito! Ai! Ai! Cola, 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 cola! Parou! Ai, cola, cola, não! É a defesa é a foda, né? Ó, ó! Ai, meu Deus do céu! A jogada do céu! Ai, agora eu fiquei com medo! Ai, meu Deus do céu! Fiquei com medo que o Renato é bom! Só que as linhas... Ah! 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 Vai limpa cá, Linguicinha! Vai limpa cá, Linguicinha! Ai, ó! É só o Linguicinha! É lenchinho pensador! Não, mano! É lenchinho pensador! Não, mano! É lenchinho pensador! Eu gosto! Rapaziada, mano! Brincadeiras à parte! Brincadeira! 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 É brincadeira minha, mano! Mas eu vou te fazer isso por aqui! Fala assim nesse vídeo! Eu sou o Linguicinha! Isso, por favor! Eu não sou o Linguicinha! Fala que é o Linguicinha! Eu sou o Linguicinha, tá filho! Renan! Sou o nome da mesa! Vou deixar a mesa assim por uns dias! Não! Já não! Amanhã, então, vai arrumar! É! Tá bom, então? Vamos, vamos! É nóis, então! Pessoal, se eu errar a primeira bola, eu já vou parar o vídeo! Mano, o Renan é viciado na sinuca, velho! Ah, perdeu! Ah, não! Tá bom, então! Mano, eu vou deixar o meu vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like! Tamo junto! Valeu, nóis e... Uh! Tchau, tchau!